Bingo! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sentando a Pua, mais uma live de sorteio, hoje, último dia do mês, vamos fazer o sorteio dos nossos membros do canal, galera que ajuda aqui o canal, sabe que todo final de mês a gente tem o sorteio dos brindes. Fala, Alex! Boa noite! Seja bem-vindo aí, meu amigo! Então, aquela galera que está chegando que não sabe como é que faz para se tornar membro do canal, como é que faz para participar do sorteio, é super simples, a gente sabe que tem duas formas de a gente entrar, vou compartilhar com vocês aqui. Rafael Venzon também. Boa, o Alex já está como sargento, já, como no clube de membros, o Rafael Venzon também chegando aqui. Boa noite, Rafael! Então, a galera que já se inscreveu no canal, que já é membro, vai subindo no ranking aqui mês a mês, vai ganhando... mês a mês não, acho que é... já não lembro de cabeça agora quanto é, não. Mas entra como praça, depois vira sargento, depois oficial, enfim, até chegar no posto máximo aí, depois de um tempo como... como membro do canal, chega pra... no ranking máximo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, né, a galera que está chegando aí, pra mostrar como é que faz pra virar membro do canal. É jogo rápido aí pra vocês, deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá, não, não pequenininho assim não, vamos botar maior, boa. Então é o seguinte, galera. Entra no site aqui do Centrão da Pua, no YouTube aqui do Centrão da Pua, você já vai entrando aqui na página www.youtube.com barra Centrão da Pua Brasil. E aí você já cai direto lá no... já cai direto no... na página aqui, youtube.com barra Centrão da Pua Brasil, já cai direto na página aqui, e aqui você tem duas opções, se inscrever, 0800, você só vira inscrito do canal, se junta aos mais de 3 mil inscritos que tem aqui no canal, ou você se torna membro, clica aqui no Seja Membro, e aí vai abrir uma telinha pra vocês, com as opções aqui de praça oficial, aqui estão os rankings, aqui os ícones que você, à medida que você vai... selo de fidelidade ao longo do tempo, você vai ganhando aqui o selo de fidelidade, os emojis, cupom de 5% se você entrar como praça, cupom de 10% se você entrar como oficial, e assim por diante, divulgação nas mídias sociais, enquetes exclusivas pra membros, enfim, tem aqui os... os benefícios de se tornar membro do canal, a partir de R$ 4,99 por mês, debitado no cartão de crédito. A outra opção é você fazer através do Facebook, www.facebook.com barra Centrão da Pua, não tem o Brasil, é Centrão da Pua só, já vai cair aqui na página do Centrão da Pua, e clica aqui no assinar, no Facebook, diferente do YouTube, você tem só um tipo de assinatura, R$ 7,90 por mês, clicou aqui, a mesma coisa, vai mandar, vai pedir o número do cartão, aquela coisa toda, e você já passa a ser membro do canal, e já concorda, já começa a concorrer no próximo sorteio, você já entra de membro automaticamente, a partir do momento em que você se inscreveu no canal, beleza? E aí, tem uma resposta aqui, tem uma pergunta aqui do Alex, cerimônia militar dos 80 anos do grupo será dia 15 ou dia 18 de dezembro, dia 18, dia 18 de dezembro, confirmado 18 de dezembro, onde vai ter inclusive o lançamento do livro aqui, ó? Ixi, meu irmão sumiu, cara, por que que meu irmão sumiu? Se eu tô com o chroma aqui, 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 ó? Vai ter os 80 anos aqui, o livro dos 80 anos, vai ser lançado no dia 15 de... Ah, porque aqui, ó, tem um fundo verde, é isso, galera, por isso é que ele tava dando... tava, não tava, o chroma aqui não tava funcionando, agora sim, aqui, ó, livro dos 80 anos, vai ser lançado exatamente na cerimônia lá do dia 8, 18 de dezembro. Raul Barreto, seja bem-vindo aí também, cara, boa noite. Então, confirmado, 18 de dezembro, lá no... na base de Santa Cruz, a gente vai ter o... a cerimônia militar comemorativa dos 80 anos do grupo de caça e o lançamento do livro 80, comemorativo aí dos 80 anos, e no dia seguinte, 19 de dezembro, a gente vai fazer uma live aqui no canal com os autores do 80, né? O Felipe Aperte, o Oswaldo Claro e o Vicente Vasques, os três que se juntaram aí pra fazer o livro dos 80 anos. Beleza? Bom, e aí pra galera que tá chegando, que não conhece aí o programa de membros, só voltando rapidinho aqui, a gente... a gente... tem aqui, então... os prêmios que a pessoa pode escolher vai ser diretamente da loja, tem aqui os livros, tem DVDs, gravuras, até pra quem quiser, quem gosta de simulador de voo aí, e quiser pegar um perfil de um aeroporto Congonhas, Presidente Prudente, Guarulhos, pro X-Plane, que gostar de jogar, tem aí, faz parte também, ou seja, o que tiver na loja aqui pode ser retirado como brinde, como brinde não, como item do sorteio. Beleza? Então, 4,99, a partir de 4,99, você pode levar aí um... por exemplo, um perfil aqui de 50 reais, né? Dez vezes mais aqui. Então, ou seja, uma... vai pagar, de repente, uma anuidade e sai o preço do... um pouquinho mais aqui do que o... do que o aeroporto de... de São Paulo, Congonhas, enfim. 4,99 por mês é a primeira... é a primeira filiação aqui pelo YouTube, 7,90 lá pelo Facebook. Então, e ajuda a gente aqui a distribuir prêmios, de continuar sentando a pôr aqui, incrementar o... o software que a gente usa, mais recursos, enfim. É tudo voltado pro canal aqui, pra gente poder manter viva a história dos nossos... dos nossos veteranos, né? Então, não sei se o Alex vai lá no dia 18, se for, cara, vai ser um prazer aí a gente se encontrar ao vivo lá na baseia de Santa Cruz. Vamos poder trocar uma ideia lá. Se Deus quiser, eu vou estar lá no dia 18, pra comemoração dos 80 anos. Bom, vamos deixar de papo furado pra lá, né? Então, o pessoal que tá aí acompanhando deve estar querendo ver o sorteio. Como sempre, vou precisar da ajuda de vocês, porque eu vou querer... Ah, legal, Alex, boa! Então, vamos logo, sem mais delongas, vamos partir pra roleta, né? Aqui, como sempre, estão os nomes dos membros aqui em ordem alfabética. E aí, de novo, como sempre, peço ajuda aí dos universitários pra poder sortear ou embaralhar os nomes aqui, né? Pra não dizer que tem ordem alfabética, aquela coisa toda, a gente vai dar uma embaralhada. Então, número aleatório, o Raul já até nem esperou eu falar, já pediu o número 5 aí, mas aí eu vou te dar uma zoada, Raul. Hoje eu ia pedir de 6 a 10. Puxa vida! Vamos fazer aí de 6 a 10, então. Qual o número que a gente vai sortear? Rafael Venzon perguntando aqui se o livro dos 80 anos vai ter na loja aqui do site. Cara, infelizmente, não vai ter pelo seguinte. A tiragem, a maior parte vai ser destinada à Abra PC. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu acompanhei de perto aí esse desenvolvimento do livro e não foi possível conseguir patrocínio, a não ser da Abra PC, pra Associação Brasileira de Piloto de Caça, pra poder o livro sair na data da comemoração. Então, a Abra PC vai ficar com a maior parte dos livros, vai fazer uma distribuição pros sócios da Abra PC e uma pequena tiragem vai ficar com a editora, com a própria Adler, pra vender. Então, assim, a gente vai dar os detalhes aqui de como é que vai ser a compra dos livros, a venda dos livros, mas diretamente com a Adler Editora. Infelizmente, pelo menos essa tiragem. Se tiver uma nova tiragem, se a gente conseguir fazer uma nova tiragem do livro, aí sim, o livro vai ser comercializado aqui na loja, com certeza. Opa, olha que legal aqui, a Casa da Moeda vai fazer uma medalha do grupo dos 80 anos. Pô, bacana, cara, bacana. Será que foi pedido pelo grupo de caça isso? Será que foi uma solicitação do grupo de caça, da Força Aérea Brasileira? Bom, então a gente teve aqui três palpites aqui do Rafael, oito do Alex, oito, sete, quinze, não dá pra dividir por dois. Então, vamos fazer o seguinte, oito, sete, quinze, com cinco, vinte, também não dá pra dividir por três. Então, vamos fazer o seguinte, vamos de sete. Ah, você que pediu, Alex. Pô, que legal, cara. Pô, bacana. Mas aí vai ter uma tiragem, depois coloca pra gente aqui qual vai ser a tiragem dessas moedas, como é que vai ser a comercialização, e depois me manda pra gente poder divulgar, cara. Vai ser bem legal então, cara. Pô, bacana, muito bom. Então, se todos estão de acordo, vamos embaralhar sete vezes lá a nossa roleta, beleza? Vamos misturar aqui, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes. Quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes e vamos pro sorteio. Cruzem os dedos e vamos lá. Rufem os tambores que tá parando a roleta. Essa roleta gosta de deixar, assim, um momento de suspense. Ai. Será que vai dar Regina ou Sérgio? Eita, deu Regina! Regina Moura foi a vencedora desse mês. Parabéns, Regina. Me manda aquela mensagem aí pra poder retirar o teu prêmio. Parabéns. E pra janeiro tem mais. Pra janeiro teremos mais sorteio aí. Não sei se vai acontecer que nem aconteceu na live que a gente fez do ano passado, que a gente fez uma live de fechamento do ano, né? A live de retrospectiva. Ano passado a gente teve aí uns autores aí que liberaram alguns livros pra gente sortear também na live de retrospectiva. Vamos ver se esse ano tem alguma coisa parecida aí. Mas, a princípio, os sorteios voltam agora em janeiro. A gente vai ter o sorteio de janeiro. Não, janeiro nada, gente. Dezembro. Eu tô pensando que a gente já tá aqui. Não, tem o sorteio de dezembro. Então, esse ano ainda tem o sorteio. Tem o sorteio de dezembro. Vamos ver se a gente consegue fazer ali entre Natal e Ano Novo. Porque também ninguém, dia 31, ninguém vai entrar aqui pra ver o sorteio, né? Então, vai estar todo mundo aí no Réveillon. Vamos tentar fazer na semana de entre Natal e Ano Novo, fazer o sorteio do mês de dezembro. Depois, então, Alex, me manda aí, cara, mais detalhes dessa tiragem das moedas, né? Da edição de moeda da Casa da Moeda do Brasil. Vai ser muito legal a gente poder divulgar isso aí. Beleza? Gente, ó, segunda-feira, estamos aí com o Paulo Pinotti pra falar sobre o desembarque em Dieppe, em 1942, lá, desembarque nas praias de Dieppe, lá, e contra os alemães. E lembrando que as lives desse mês, a única live que vai acontecer na segunda-feira é essa do dia 4. Dia 11 não vai ter live, vai ter a live no dia 12, terça-feira. Depois não vai ter no dia 18, por conta do aniversário do Grupo de Caça, a gente vai fazer no dia 19. E, por razões óbvias, dia 25 de dezembro não teremos live, mas segunda-feira a live passa pra dia 26, que é a live da Retrospectiva 2023. Beleza? Galera, forte abraço pra vocês aí, fiquem com Deus, um ótimo resto de semana. Segunda-feira a gente se vê aqui no canal pra mais uma live a partir de 9 horas com o Paulo Pinotti. Beleza? Forte abraço aí, fiquem com Deus. Até mais aí. Tchau, tchau, pessoal. E aí, cadê a... Vamos lá. Agora vai. Abraço aí. Agora eu achei aqui a vinheta de fechamento. Abraço! Tchau, 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 tchau.